Gal, 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 se tá bem, lê de bem, quando vai chegar novidades de produto no mercado da tribo, não vejo a hora de poder comprar uma erva da rua, G, 3, X, X... Ó, combate à desinformação, tá? É notícia falsa que o Guerri foi preso na China por falsidade ideológica querendo se passar como coach, viu? Isso não é uma brincadeira legal, tá bom? Muita gente tá mandando essa mensagem por aí também, tá? Informação falsa e é mentira, tá bom? E para de ser invejoso, mano. Música Música Tipo assim, eu não sei explicar, velho. É um uniforme bonito. O Fallen parece que ele é funcionário de uma empresa de tecnologia do futuro. Então, olha lá, velho. De daqui a 15 anos, tá ligado? Tá vendo? Então, velho. É, ele, mano, não sei, ele é um cyberatleta, tá ligado? Ó, você olha. Se você chegar numa estação espacial do Elon Musk, você vai ser recepcionado por uma pessoa mais ou menos assim, velho. Isso, pô, ele parece um cara do Star Trek. Eu não sei, velho. É mesmo, né? Um quilo de alimento é o que eu vou comer lá dentro, velho. Caralho, que susto da porra, meu irmão. Lá da... Puti, raparica, meu irmão. Ó, o Enderman, vou matar. Confio. Teve o gol do cruzeiro. Que isso, velho? Ué. Nossa, o Enderman, relaxa. A cama já tá aqui, velho. Na dúvida, a cama... Chegamos nos finalmentes, hein? A Raiz do Iti mandou 5 reais. Bom dia, Miceli. Gostei dessa sua barbeada. Tá parecendo o Ned Flanders. Conte é valorante de cadeia ou de bairro nobre? MCH. Caralho, eu botei uma camisa verde pra ajudar a Duis. O cara tava me chamando de Ned Flanders, velho. Liminha, você viu que o Mosba entrou para o plano? Hein? Hein? Emobas. Você não conhece o Mosba? Mosbago. Cara, o Mercadinho. O cara que joga Mercadinho sem chitar, ele coloca os produtos na prateleira e vai treinando a mira como se não pode. Como se você chitar? Como se você chitar, de novo? O Gal chita, o Gal fica cheatando no Mercadinho, fica botando cliente, aí compra, vai automático, spawna na prateleira a compra do Gal, BT. Já viu isso? Supermarket Simulator, que a compra nasce na prateleira. Que loucura, velho. Não é possível. É, o Gal chita tudo, velho. Mas tudo bem, é mais limitado, tá? O cheater tá aí pra isso. Liminha no DM, BT. É como se fosse um sapo fora do brejo, velho. É lá. Como que é um sapo fora do brejo? Ah, desconfortável, né? Doutor Aldir mandou 5 reais. Olá, Felipe. Se falarem que estou implantando pelo de saco na cabeça de meus pacientes, saiba que é brincadeira. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Rê, rê, rê. Tamo junto. Essa falsa, a gente tinha acabado, cara. Cadê o Rafael Panda? Presida mandou 5 reais. Olá, companheiro Michel. Estava em reunião com o Haddad e estamos pensando em criar a bolsa Pitbull. Todo mês os Pitbull receberão uma criança para comer. Assim alcançaremos a paz. Que isso, cara? Que isso? Tô fapiado com o negócio desse, cara. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, o que aconteceu, velho? Fez responsabilidade, velho. Responsabilidade. Isso é o mais importante. Bom senso e responsabilidade. O que aconteceu? Eu só tô vendo o chat ainda, loucura, velho. É melhor você nem ver, pôrdito. Beleza. Mas eu não sei lá, hein, Paulinho? Tu tá? Tá anunçando aqui. Cuidado, cuidado, que esse cara quer fazer merda. Meu Deus! Ai. Que susto da porra, velho. Não, Bob, a gente não tava mudando de paixão. Tava não, né? Eu que vi, tive um... Sei lá, eu fiquei desconfiado, velho. Ficou de paixão. Qual o jogo de tabuleira que tá rolando? É RPG, por favor? Eu jogo RPG de mesa, né? Não é de tabuleira, é RPG mesmo. Você quer o seu personagem, você leva a sua roupa de mago, leva o seu caixaco. Que coisa de trouxa, pô. Tô falando pra você, pô. A coxa da mulher é a mais rara que tem do Major. E quem é o mestre, tio? A coisa de trouxa é porque o mestre é o mestre da mesa, velho. É o maluco lá. Mas quem é? Seu brother? Meu brother, né? É um mestre e cinco integrantes, né? Aí eu levo meu chapéuzinho, minha roupa de mago. Por isso? E você joga desde quando isso? Comecei jogando no ano passado, mas eu jogo faz pouco tempo. Mas depois que você aposentou ou antes? Depois que eu aposentei, é. Voltei em morar no Brasil, né? Entendi. Mas você não jogava. Mas eu entendi, eu entendi sua perguntinha. Você quis só dar uma alfinetada, mas demorou. Não, não, não. Demorou, demorou, demorou. Vamos fazer o seguinte, eu vou ali pegar minha água enquanto você fica aí sozinho. Pode dar play? Certeza? Parabéns! Parabéns! Parabéns, ô... O chat. Parabéns, cara. Você está de brincadeira, pô. Ó, olha as folhas da mouse, velho. É uma pá de fórmula, texto. Olha só, é fúria mouse, aí tem as fotinhos, aí deve ter assim, peso, idade, tá ligado? Chertion, idade, 21 anos, saca? A fúria da fúria tem a foto do jogador ali falando esse aqui é o... Aí tá lá, torce, arma favorita, WP, tá ligado? Deve ter umas paradas assim, velho. É isso, tem que assustar, hein? É isso, tem que assustar, velho. É uma fúria. Jim Pirrete, signo, Aquarius, tá ligado? Deve ter mesmo. O da mouse é texto, o da mouse é texto. Então, olha lá. Olha ali, olha ali as fotinhos dos jogadores.